Vamos para a prestação de serviço? Entre os dias 28 e 30 desse mês, o governo começa o pagamento da folha salarial referente ao mês de novembro. Primeiro, vão receber os salários aposentados e pensionistas. Já no dia 29, servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações. Além dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Já no dia 30, vai ser a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. A segunda parcela do 13º salário vai ser antecipado e o Estado vai pagar junto com a folha desse mês. É uma graninha boa.